Tá ouvindo rapaziada, hoje vamos continuar o modo história do One Piece Party to Warriors 4 Bora lá então iniciar aqui esse capítulo e bora lá mano, a gente pode escolher aqui qualquer um do trio monstro Temos o Luffy, o Zoro ou o Sanji, eu acho que dessa vez eu vou de Zoro mano, um pouquinho, bora lá então Ok bora lá, acho que vai ter alguma coisinha aqui ó, um dialogozinho, eu acho que é a despedida do Go e Mary Exatamente mano, essa cena é muito icônica velho, cê é louco Ó o Frank, da hora mano, da hora, eu acho que vai ser uma batalha contra ele ou não será? Eu achei que agora o Garp aparecia, ou era depois, não sei Ó o Garp apareceu mano, o Vice Almirante da Marinha Garp, isso é um homem velho É famoso por sua força lendária, com certeza mano, o herói da Marinha né cara, a carinha do Luffy mano, cê é louco Todo mundo surpreso velho, por ser avô do Luffy Nossa mano, a gente vai ter que lutar então contra o Garp, é isso mesmo cara? Vai ser da hora mano, essa luta então E essa roupinha aí do Luffy zoada Voltando aqui um pouquinho a história do Shanks e tal Ele já tá pedindo desculpa aqui, o Garp tá irado, porque o Luffy é um pirata, enfim O Garp queria né mano, que o Luffy virasse um marinheiro cara Ele tinha fé que o Luffy viraria um marinheiro muito foda Tá falando aqui dos Yonkous? Nossa senhora mano Quem será né mano, esses Yonkous, quem será velho? Ó o Titibu cai lá embaixo também Caraca mano, essas imagens tão muito massas hein Ok, tá falando do verdadeiro pai do Luffy Vai revelar agora quem é o pai do Luffy, que é o Monkey de Dragon E a obra já está na reta final E não tem nada realmente revelado do Dragon velho Então, o Dragon ainda tá muito misterioso Que? Agora é o Kobe? É isso mesmo mano? Ah, a gente vai ter que lutar contra o Kobe então Hum, da hora mano O reencontro aqui do Luffy e do Kobe, que massa Olha só, tá aqui o Kobe mano Sou eu, Kobe, não se lembra de mim? Cê é louco velho Você é o garoto chorão Ah não cara, vamos pular aqui mano, não importa muito aqui as falas Enfim mano, eles tão se reencontrando e tal, fazendo as pazes aqui e tal Cumprimentando e tal Não tem muito o que fazer não Olha as recompensas cara, as recompensas finalmente subiram Que massa mano Olha só velho Da hora mano, curti aqui essas imagens Enfim cara, iniciou aqui a missão A gente tem toda a tripulação do Luffy com a gente Leve Frank e o Sop até o navio Beleza então, vai ser fácil, vai ser easy Só uma missão mesmo de complemento pra história A gente pode umpar um pouquinho as skills do Zoro Quero par aqui um pouco Eu acho que eu vou liberar um skill aqui mano Acho que eu vou liberar essa daqui ó Que eu acho que é o modo asho da Dave Não tenho certeza, mas eu acho que é E DAB mano, vamos testar até o novo ataque Dave também Bora Ok, porrada neles Toma Nice, ok Vamos lá ó Toma Beleza, o combozou insano mano aqui do Zoro Calma, quero testar os ataques mano, pera aí Vamos lá ó Toma, esse ataque eu tenho que trocar cara, é muito lento Vamos lá Toma Um, dois, três Toma, nice Tá quase carregando especial mano, quero testar muito Pera aí Vamos Ok, agora carregou mano, vamos testar, vamos testar rapaziada É agora, agora é a hora, vamos DAB, é pra ser o Ashur agora hein Nossa senhora Que que é isso mano, essa skill balada Nossa senhora Curti, curti a animação Vai, eu gostei, eu gostei Acabe com o Kobe A gente vai ter que acabar com o Kobe então nessa missão Perfeito Vai ser bem rápido eu acho Cara, não vai ter muita enrolação não Vamos derrotar esses carinha aqui mano, esses NPC Olha só o Sunny mano, que massa Olha só, o Kobe já está aqui mano Pera aí Kobe, vem pro pau mano Bora Vem Um, dois, três Toma Ok Vamos, vamos Variar aqui os combos Nossa que combo lindo mano Nossa senhora Tomou muita porrada velho Calma Kobe Vamos lá, toma isso daqui Acho que eu errei agora Ok, tá suave Toma isso daqui ó Toma na cara Vamos Boom Ok, deu um daninho cabuloso nele mano Foi um daninho muito bom Tá quase morto basicamente Toma Agora finaliza Só com o Ashura Vai Dá-lhe Uh, já era Kobe Nossa senhora Finalizado hein mano Derrotado meu parceiro Já era Tô subindo aqui em cima O que é que tem que fazer agora mano O Garp tá falando ali com o Kobe Eu acho que ele vai aparecer no combate Eu espero que apareça Apareceu mano O homem Monkey de Garp Vice-almirante Herói da marinha Cê é louco Acho que eu vou ter que derrotar ele hein mano Obviamente Vem pro pau Garp Eu e você, você e eu mano Caraca Olha o tamanho dele rapaziada Que que é isso Calma Beleza Tomou Tomou Dá-lhe Vamos lá Toma Garp Toma Ok Dá-lhe Porrada Bum Nossa Dona um cabuloso hein mano Cadê o Garp Bora Garp Apareça Toma Beleza Quase finalizado Quase mano Calma Ai tá com a bombinha mano Pera aí então Toma isso Pra finalizar bonito hein mano Toma pro Zoro Bum Quase velho Muito pouco Calma Porrada nele Dá-lhe Ok Derrotado Perfeito Manos Vamos voltar agora ali pra missão né cara Derrotar os oponentes Vamos lá Por aqui mesmo Vamos lá Por aqui Ok Dá a volta aqui ó Já tá tudo aqui mano Tá o Frank Tá todo mundo cara Eu acho que o Frank tá ajudando a gente Eu não sei Toma Dá-lhe Só ajuda na cara Tomou Um papai Só dando cabuloso Nossa senhora Deu muito dano Meu Deus Calma Vamos Calma Ok Hum Suave Calma Eu tenho que matar o Frank É isso mesmo É isso mesmo cara Tem que matar ele então Vem cá Frank Toma Ah Derrota o Frank Ok então Bora lá Ativei a fúria Perfeito Vamos lá Frank Vem pro pau Toma isso aqui ó Tomou Hum Quase Bora lá então Vem cá Frank Tá quase mano Vou derrotar aqui eu agora mano Calma Vamos Toma Uh Davi Ok derrotado Boa Derrotei o Frank E impedi o avanço Perfeito Eu tenho que basicamente Ajudar esse ladrão aqui Pra ele não morrer Vamos ter que ajudar ele aqui então Frank retorna a batalha Beleza Frank Pode vir mano De novo Relaxe Tomou Tomou Só uma apada mano Bum Nossa senhora Foi muito dano Calma Toma Zuruashira Vamos lá Davi Nossa Ok Quase derrotado mano Eu acho Ah não o líder tá aqui Acho que eu errei o ataque Tudo bem Toma Beleza Tomou um foguinho aqui né mano Pra ficar esperto Bora cadê você líder Tá o Frank aqui novamente mano Quero líder Pera aí Vem cá Porrada aqui pro Zoro Ok base tomada Cadê o Frank agora Vem pro pau Frank Tivei a fúria Vamo lá Vem mano Toma Beleza Tomou Vamo lá Avanço Davi Porrada Bora Aqui no ar mesmo Tô nem aí Vamo Frank Ok Tá quase mano Vamo Davi Tá quase Tá quase Bora aqui Frank Tomou agora pro Ashura Só tomar especial mano Toma Davi Já era Derrotado Acho que já era hein mano Derrotado Nice Derrotei Frank E impediu o avanço Mais que perfeito mano Base tomada O Frank apareceu novamente velho Meu Deus Ok Davi Comboinho lindo Como é que no ar mesmo Pra cima aqui novamente Tô nem aí Quase derrotado Vamo Toma Hum Derrotado agora Já foi Nice Missão secundária concluída Boa mano Acho que o Frank já desistiu Cara Acho que ele não volta mais não Não é possível Derrotei Frank E agora O que é que falta mano Opa Katsunezinha Davi Olha só mano Esse Wolf é um sacana velho Olha a estratégia dele É o Frank Vou ter que ir velho Não serei mais carpinteiro Será mano Será O navio dos meus sonhos Ok Vai ter uma escenazinha agora Com aquele carinha lá Pra o Frank Finalmente se juntar A tripulação do Wolf E vai aceitar né cara Olha só mano Vai se juntar agora mano Relaxa Frank Relaxa parceira Todo mundo apoiando ele aí mano É louco Foi igual o do Sanji mano Basicamente lá em Baratie Os cozinheiros Tudo apoiando pro Sanji Virar pirata Pra seguir o sonho dele Do Albu E aqui da mesma forma cara É praticamente a mesma forma E vai se juntar mano E lá vai o Frank E lá vai o Frank né mano Se juntar pra tripulação do Wolf O novo carpinteiro Chegou então mano Da hora mano Faltou só o Super Frank finalmente se une A Chopper de Palha O que tem mais nessa missão Cara Achei que já tinha completado já E ele está avançando Cara Eu tenho que ajudar ele então É tipo isso Ok cara A gente vai ter que guiar então O Super Eu acho que é isso Apareceu O Kid Eita Poxa Agora o bicho vai pegar Cadê ele Vou derrotar ele agora mano Pera aí Pera aí Cadê ele velho Vem pro pau O Kid Vem cá mano Cadê você Nossa o cara bloqueou Mentira Ah posso destruir Nossa que massa Mano que massa é isso Cara Eu não tinha visto isso Que da hora Mano ele me congelou Ele me congelou Calma Me ajuda Vamos O Kid O Kid é muito forte Calma mano Calma lá Calma lá O Kid é muito forte Pro meu nível velho Pera aí Toma Ok Tá tomando uma porrada agora Segura Beleza Tomou Comba aéreo aqui Perfeito Aqui nele Vamos lá Ok Agora pra cima dele mano Vamos Modo Ashura Porrada Toma o Kid Davi Quebrou a defesa Disse que sim Quebrou mano Perfeito Mirar aqui nele novamente Davi Vamos lá Toma aqui porrada Combuzão aqui insano Perfeito Bora lá Peguei um pouquinho de HP Bora Toma o Kid Hum Ok Suave Ele tá agora no ar Futuando aqui mano Perfeito Logia Dei Vamos lá Falta bem pouquinho Quebrou a defesa Pra poder finalizar ele Davi Vamos Vamos Bora Zoro Ok Porrada nele Bora Modo Ashura novamente Acho que agora derrota Vamos lá Toma o Kid Davi Skill do Ashura Toma Skill do Ashura Nice Porrada Derrota e garpe E navegue no novo navio Bora lá então Vamos As condições de vitória mudaram Ok mano Relaxa O pai é brabo aqui O Zoro é brabo Toma Perfeito Mano ele tá com muito HP Agora que eu vi Ele tá com muito HP mesmo Nossa senhora Muito HP Meu Deus Ele tá com muita defesa Muita defesa mesmo Toma Davi Hum Ativou defesa Tudo bem Bora Quebrei a defesa já Alma de suada ali Vamos lá então Hum Garpe tá insano Pera aí velho Garpe tá insano Vamos lá então Ataca aéreo aqui Perfeito Vamos lá Volta aqui Garpe Volta aqui mano Toma Nice Volta aqui então ó Ataque especial aqui Vamos lá Bora Zoro Porrada Ok Tem um daninho da hora mano até Quebrei a defesa eu acho Bora Uff Ajuda nós mano HP já deu ajuda velho Toma Ok Suave Suave Vamos então Ataca aéreo Perfeito Vamos Mais ataca aéreo Davi Pegou um pouco Tudo bem Você vai aqui a furia novamente Vem pro pau Garpe Vem pro pau mano Tá quase finalizado já Vamos Davi Porrada Nice Vamos Mais uma skill do Ashura aqui Mais uma vez Vamos lá Toma Garpe Ok Pegou um pouquinho ali Perfeito Calma Calma Bora Garpe Vamos Zoro Vamos Finaliza esse cara Pelo amor de Deus Nossa senhora velho O cara não morre O cara é imortal Toma Agora vai Toma Nice Derrotou o Garpe Perfeito Mano Derrotamos então A Boys Battle Do Garpe Velho Você é louco Muita HP ele tinha Aí mano Ok Vai ter mais uma ceninha Aqui de cutscene Agora com o Frank Finalmente se juntar Na tripulação Muito massa Ok Eles partiram O sopo ficou lá Cara Eu acho que o Luffy Vai estender a mão Pra ele né mano Vai pedir desculpas agora Nossa senhora Mano Que massa Essa cena é massa Cara Porque o Luffy Também começa a chorar Aí pega ele mano É muito massa Chora o sopo Chora mano Olha só É agora mano O Kuffy vai estender a mão Mano Essa cena do sopo Aqui no jogo Cara Que engraçado A reação dele ficou Muito louca Olha só O Luffy Estão aqui chorando Também Aí os dois Finalmente se juntam Né cara O sopo está de volta O brabo O homem E agora finalmente Com o novo navio Que é o Sunny E com a Robin Finalmente Na tripulação Definitiva Agora com o Frank E com o sopo Com a amizade Restabelecida E olha só o Garpe Ali sorrindo Mano Ó o Kid também Muito massa Mano Essa cena Tá louco Velho Essa cena é no final Mano Com os bracinhos Que massa Ok Completamos aqui Então a missão Acho que consegui Rankar Que eu demorei Bastante Para poder finalizar Mas tudo bem Tá suave A gente jogou Aqui um pouquinho Desouro Para poder brincar Aqui um pouco Com ele Eu acho que agora Eu liberei o Frank Para poder jogar Eu acredito Ah o Kid Desbloqueado Agora eu curti Mano Robiluce Hum da hora Curti Curti Agora eu liberei Os trajes Aqui do Luffy Do Sope Perfeito E finalmente Completamos Eneslob Cara Cê é louco Agora estamos aqui No arco da guerra Dos melhores Ou dos maiorais Enfim cara Que vai começar Aqui em Sabaúd Então próximos episódios Já vai ter o Al O Kid O X-Drake Vai ser insano Os próximos episódios Daqui desse jogo Mas é isso Então rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like Para fortalecer o canal Para fortalecer essa série Se inscreve Se você ainda não é inscrito No canal E é isso Estamos juntos Falou E é nóis